Algumas províncias do Egito regressaram esta quarta-feira às urnas no âmbito das eleições parlamentares que decorrem até ao dia 11 de janeiro. Nos últimos cinco dias, o Cairo tem sido palco de atos de violência que lançaram uma cortina de fumo sobre a transição do país para a democracia e foram alvo da repreensão dos Estados Unidos. Estas imagens chocaram o mundo e levantaram uma enorme discussão sobre a discriminação sexual que impera na sociedade egípcia. Uma das ativistas, num vídeo colocado no YouTube, refere que estes ataques têm sido planeados. Assim que saí do Parlamento, um oficial me assome de morte e disse-me que estava debaixo de olho que não me iria deixar em paz. Ontem, perto de duas mil mulheres protestaram na Praça Tahrir contra os últimos episódios. A Human Rights Watch pede a total cooperação entre as autoridades judiciais e as forças militares, uma ação conjunta que pode ser o remédio para todos os manifestantes, dizem. Amém.